Se você estiver procurando uma caixa de som excelente no mercado e você não precisa se preocupar com bateria, você vai ter sempre uma tomada a mão, é difícil achar uma opção boa, né? Você procura e tem pouquíssimas opções, até a gente olhar para essa caixa de som aqui, que é a Harman Kardon Aura Studio 3. Apesar dela parecer mais uma pipoqueira do que uma caixa de som, eu vou mostrar para vocês porque que essa caixa aqui merece estar na sua casa. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para dar aquela força, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo legal, tem muita coisa legal vindo por aí. Essa caixa de som aqui já é a Aura Studio 3, o modelo número 3 de uma consagrada versão da Harman Kardon. Não sei por que ela não chama tanto atenção, eu fui procurar no YouTube, eu mal vi vídeos a respeito dela, então eu trago aqui para vocês um produto que eu queria testar já há muito tempo. O grande ponto da Aura Studio 3 é que ao contrário de quase todas as caixas de som no mercado, ela não tem bateria, ela precisa estar o tempo inteiro conectada na tomada, e isso é bom e é ruim. É bom porque ela consegue te oferecer coisas que você não vê numa caixa de som com bateria. Qualidade excepcional, muita potência, volume super alto, eu sei que vocês gostam disso, e iluminação ambiente. Olhando aqui então a caixa de som, ela tem esse design bem diferente, se comparado à Studio 2, ela tem o domo fechado, se vocês lembram da Studio 2, ela era aberta, ela tinha um cilindro aqui que ligava ela lá pelo meio, e eu particularmente achava linda aquela caixa de som, porém eu ficava pensando, se algo caísse lá dentro, como que você retirava, porque ficava bem difícil, e obviamente coisas caíam lá dentro, poeira, mosquito, enfim, qualquer coisa. Nesse caso aqui, eles fecharam o domo, então o domo aqui hoje não tem como você acessar lá dentro, é apenas uma questão estética, que dificilmente a gente consegue ver alguma funcionalidade, se não apenas estética. Na minha opinião, isso aqui poderia não existir, e você ainda teria uma caixa de som absurda em mãos. De qualquer forma, esse domo aqui é de praticamente um acrílico, passa uma impressão de resistência, então ele parece ser de um material muito bom, ele tem alguns detalhes, por exemplo, aqui na parte superior, que ele é todo ondulado por dentro, e tem essa tampinha preta aqui, que é ondulada por fora, que eu particularmente não sei para que serve. Um ponto negativo aqui, ela marca muito, então você colocou a mão, nem precisa colocar a mão, pensou em colocar a mão, as suas digitais já estão pela caixa de som. Isso sem contar que ela suja muito fácil. Eu deixei ela no chão, para poder ir testando ao longo do tempo, e um dia no chão, ela ficava totalmente empoeirada, e mesmo passando um pano, eu tinha um pouco de dificuldade de limpar. Aqui, só na gravação desse vídeo, ela já está empoeirada, e já está com marca de dedo. Então, isso é um ponto que eu não gosto, eu acho bem negativo, eu tenho aquele toque de limpeza, eu gosto das coisas limpas, aqui já está me incomodando, mas, infelizmente, é isso que a gente tem aqui. E, além de tudo, ela ainda não entrega, porque ela é toda espelhada, então você consegue ver praticamente todo o meu ambiente de filmagem, iluminação e tudo mais, eu consigo me ver aqui também, então ela tem esse inconveniente, aspas, de refletir as coisas em volta, mas esse acrílico é como se fosse fumê, então ele não é totalmente transparente, o que dá uma impressão um pouco melhor para quem está olhando para a caixa de som, isso sem contar, que nós vamos falar mais para frente, mas ela tem toda uma iluminação aqui na parte interna, e fica muito show, principalmente quando você está usando em ambiente sem luz. Ainda aqui na parte de baixo, ela tem um tecido, que aparenta ser de uma qualidade muito boa, tem o logo da Harman Kardon aqui, e entre o acrílico e o tecido, ela tem uma faixa de borracha, nessa faixa de borracha, a gente encontra os botões, nós temos aí basicamente botões para ligar e desligar, pareamento de bluetooth, volume mais, volume menos, e o controle da iluminação, quando eu falo controle da iluminação, não esperem aquele super controle, não é o caso, é um liga-desliga, um simples liga e desliga, e a iluminação dela, ao contrário do que a gente vê em alguns modelos, é apenas branca, fica azul quando você está tentando parear um dispositivo, mas no geral é branca, e você não consegue controlar também a disposição das luzes, tem um efeito legal, que até conforme vai tocando a música, ele vai mudando ao longo do tempo, mas você não consegue trabalhar esse efeito luminoso. Aqui na parte traseira, nós temos as conexões, e basicamente são duas, nós temos uma conexão aqui, para a tomada, que inclusive está aqui comigo, é uma tomada, poderia ser maior, não é muito grande, eu acho ruim, aqui no caso, eu sinto um pouco de dificuldade, de encontrar as tomadas, principalmente agora que eu estou gravando, dá no limite, para chegar até a tomada, e é uma conexão padrão, mas que você não vai ter a mão, caso você esqueça o cabo, e é importante ter isso em mente. A outra ponta, é uma conexão normal de dois pinos, essa caixa de som foi comprada no Brasil, então é esse o modelo que você vai receber. Uma coisa que eu acho esquisita, é que na tomada, geralmente quando a gente compra caixas de som desse nível, a tomada vem escrito, JBL, Harman Kardon, ou vem ali o nome do modelo, nesse caso aqui, vem escrito, Unirise, made in China, e do outro lado, está escrito aqui, segurança em metro, então, pô Harman, poderia ter colocado uma tomadinha um pouco melhor, a impressão que dá, é que a Harman foi na Sanfigenia, comprou uma fonte, e incluiu aqui na caixa, da caixa de som. Contudo, essa conexão, ela fica muito bem aqui, de forma que parece que ela sequer sai, então ela fica muito bem colocada aqui, ela encaixa perfeitamente, e eu achei bem legal isso, até dar uma certa firmeza, o cabo parece que tem uma proteção aqui, contra batidas, justamente para preservar aqui, a integridade da conexão, o que eu acho bem legal. E além disso, virando aqui para o outro lado, a gente tem a entrada auxiliar, mas nada além disso, então se você está esperando um USB, para poder carregar dispositivos, como a gente tem na Xtreme, ou para tocar pendrive, já pode esquecer que não é o caso aqui, como a gente já vê em todas as caixas da Harman, Harman e JBL, não sei porquê, eles não gostam de colocar reprodutor de pendrive, nas caixas de som. Como é uma caixa de som, aspas, não portátil, que tem que ficar ligada na tomada, obviamente ela é grande e pesada, então ela tem 28 centímetros de altura, e aproximadamente 23 centímetros de diâmetro, ela é circular, e ela pesa 3.6 quilos, pesada, muito pesada, difícil de carregar, e ainda tem um agravante, ela possui um subwoofer na parte de baixo, quando você pega a caixa de som, automaticamente você coloca a mão no subwoofer, e eu quando fui tirar da caixa fiz isso, e fiquei com muito medo de estragar o subwoofer, então acho que poderia ter uma solução um pouquinho melhor, mas nós vamos falar da qualidade de som depois, e enfim, esse subwoofer faz toda a diferença. Os botões são todos touch, e eles são extremamente sensíveis, e de rápida resposta, então você encosta no botão para ligar a caixa de som, ela já entende, já ligou, eu dispariei dos meus dispositivos, para não correr o risco de ela conectar, caso você queira parear, você clica aqui no botão do bluetooth, ela começa a piscar em azul aqui no centro, e você já consegue conectar o seu dispositivo, ainda quando você está ouvindo música, ela fica totalmente acesa em branco, e fica muito bonita, como você está vendo aí nas imagens. Ela foi uma atração à parte, eu levei ela para uma reunião de família, e ela foi uma atração à parte, ela chama muito atenção pela iluminação, que é muito legal, fica muito bonito, pelo design, que é duvidoso, dividiu opiniões, algumas pessoas gostaram, outras não, unanimidade, todos falam que ela parece uma pipoqueira, eu para mim, não sei, não consigo identificar isso, mas todo mundo fala, inclusive, eu estava dando uma olhada em um vídeo americano, que o cara mostra de forma bem breve a caixa de som, e até ele fala que parece uma pipoqueira, enfim, é um design um pouco duvidoso, mas eu acho maravilhoso, essas linhas na parte de dentro, onduladas, enfim, eu não sei como a Harman fez, por que que fez, mas na minha opinião ficou muito legal, eu acho que essa caixa de som tem um design maravilhoso, ponto negativo, ela não oferece um app para você conectar, para você ligar ela à distância, para você, enfim, poder configurar as luzes, isso faria muito bem, infelizmente a Harman não põe isso em praticamente nenhuma caixa de som, o que é triste, poderia ter, ia ficar uma experiência, ia trazer uma experiência muito melhor para o usuário, mas não é o caso aqui, vamos falar agora sobre conexão e som, ela tem som 360 graus, o que é uma agradabilíssima surpresa, fica um som muito legal, em uma caixa de som como essa, ser 360, a gente fala omni-direcional, ou seja, de qualquer lugar que você estiver ouvindo a caixa de som, você vai ouvir o som, como se fosse 360 graus, como que tem a disposição dos falantes, tem dois falantes de 15 na parte da frente, e um subwoofer de 100 watts na parte de baixo, 100 watts, é um subwoofer de 4 polegadas e meia, a caixa de som tem os pezinhos aqui, eu não mostrei para vocês, para não estragar a surpresa aqui, mas esse aqui é o diferencial da caixa de som, e é surreal o que isso aqui faz na prática. Ela possui bluetooth 4.2, poderia ser um bluetooth 5.0, não faria mal, mas não tem problema, eu consegui conectar dois dispositivos ao mesmo tempo, o que é muito bom, principalmente para quem usa celular e tablet, ou para quem está em um ambiente de família, onde mais de uma pessoa quer conectar e reproduzir o som ao mesmo tempo. Obviamente ela não tem microfone, mas eu acho que nem é a proposta aqui dessa caixa de som. Então legal, falei um monte de blá blá blá, um monte de especificação, o que eu acho dessa caixa de som. Antes de mais nada, tenha em mente que é uma caixa de som, para ficar parada, não é uma caixa de som que você vai ficar arrastando para onde você vai, para isso a Harman tem a Onix Studio 7, então se você quer portabilidade, bateria, Onix Studio 7, ou vai para uma JBL. O que você tem que ter em mente nessa caixa de som? Qualidade do áudio, e óbvio, é uma peça de decoração, é bonita, tem iluminação, então ela serve para ficar em um móvel, a mostra. Falando sobre a qualidade e volume do som, é absurdo, é simplesmente fantástico, se você quer qualidade de som, assim, eu que testo caixa de som há anos, fiquei surpreso com o que ela tem aqui, no meu uso normal, e eu costumo ouvir música num volume relativamente alto, eu em nenhum momento precisei ouvir mais do que metade do volume, ali no 50% do áudio, chega a ser insano você ouvir mais do que 50%, se você está em um ambiente interno, você não precisa, em hipótese alguma, ouvir mais do que 50%, mas, qual que é a parte legal? Se você quiser, o som está lá, o grave, assim, não precisa falar, vocês viram o subwoofer que tem ali embaixo, eu coloco ela no canto do meu ambiente aqui, do meu escritório, em menos de 50%, o grave já enche o ambiente, assim, é fantástico, se você está procurando um som bom, é isso aqui, e por que que essa não é com certeza a minha primeira opção de compra, se você falar, quero uma caixa de som até R$ 1.500, eu só não falo essa aqui na lata, porque ela não tem bateria, e eu sei que isso vai contra o uso de muitas pessoas, se você quer uma caixa de som estática, para ficar parada, você não quer levar por aí, você não quer bateria, não procura outras opções, é essa aqui, Harman Karnam Aura Studio 3, se você está procurando um vídeo porque você comprou, já fique sabendo, você não vai se desapontar, se você está pesquisando, para fazer uma compra, qual comprar, se você não precisa de bateria, é essa caixa aqui, 100 watts de potência, que já é absurdo, só para comparação, a Onix Studio 7 tem 50 watts, essa aqui tem 100, então, é outro nível de qualidade sonora, é outro nível de volume, ela é muito alta, eu nunca usei ela no máximo, nem em ambiente aberto, eu já usei ela em reunião de família, não precisei usar mais do que metade do volume, então, assim, é uma opção fantástica, fantástica, ainda mais pelo preço, que é o que a gente falaria agora, ela custa, preço de tabela, R$ 1.800, você com certeza vai conseguir pagar menos de R$ 1.800, e eu comprei essa caixa de som no site da Harman, eu paguei R$ 1.450, mas eu já achei à vista por R$ 1.350, ou R$ 1.300, nas Casas Bahia, hoje, na gravação desse vídeo, então, por R$ 1.300, o que essa caixa de som oferece, é absurdo, não tem o que ver, a Onix Studio 7, também custa R$ 1.300, mas é outra proposta, é uma potência de som menor, com bateria, aqui é sem bateria, com fio, mas, se você puder deixar a caixa de som ligada na tomada, vai na Aura Studio 3, que é essa caixa, é fantástica, você não vai se arrepender, eu comprei para vender, e eu não sei se eu vou vender, porque realmente, ela me surpreendeu, se você tem piscina, tem ar externa, que é algo que tem que ser realmente muito bom, você já achou, qual é a caixa de som, que você precisa ter em casa, Harman Kardon, Aura Studio 3, então, é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, e deixar seu like, para dar aquela força, obrigado por acompanhar, e a gente se vê então, no próximo vídeo, feroz essa caixinha, feroz, E a gente se vê então, Legenda por Sônia Ruberti